A Amazon Prime Chanels chega ao Brasil a partir de R$ 9,90 por mês. A Amazon começou a liberar o acesso para o Prime Chanels no Brasil, serviço que reúne produções de outros serviços como o Starsplay, MGM e Paramount mais dentro do streaming de vídeo do próprio Prime Video. A novidade pode reunir filmes e séries sob demanda e também conteúdo ao vivo. O recurso deu as caras aos poucos com testes onde conteúdo de outras empresas estava aparecendo dentro do catálogo do Prime Video, em especial da HBO com destaque para todos os episódios de Game of Thrones, Chernobyl e Vestuoro que contavam com sinopse, informações de idiomas, X-Ray para exibir atores e músicas que tocam no momento, junto de lista completa das temporadas. No Brasil o acesso, ao menos neste momento, inclui filmes e séries e filmes do Paramount mais, MGM, Starsplay, Luok e Noggin. Cada um tem sua própria assinatura, e ela varia entre R$ 9,90 e R$ 19,90, dependendo do serviço escolhido. O mais barato é o Noggin que entrega seriados infantis como Dora Exploradora e Rue Grátis. Os Anjinhos, com o mais caro no Paramount mais que oferece filmes como Os Miseráveis, Vanilla Sky, Os Caça-Fantasmas e o seriado Bob Esponja. HBO ainda não está disponível no Amazon Prime Chanels. O valor é cobrado de forma separada ao que custa o Prime Video, que está disponível por R$ 9,90 por mês, com plano anual de R$ 89,00, que corresponde ao pagamento mensal de R$ 7,42, e faz parte do pacote Prime, que inclui frete grátis em diversos produtos da Amazon. Neste momento o conteúdo da HBO que apareceu nos testes não está mais disponível, mas começar a escrever, Game of Thrones, exibe sugestões de resultados para a série na busca ou mesmo vale para Chernobyl e Vestoro. Durante o lançamento, o usuário do Amazon Prime Chanels poderá assinar cada um dos canais do Prime Chanels por 7 dias sem qualquer custo. A assinatura individual pode ser cancelada a qualquer momento. Um detalhe importante é que o acesso ao Amazon Prime Chanels é proposto por um banner que aparece em smartphones e tablets Android, no Android TV e na web. No iOS é possível acessar o conteúdo, mas não adicionar uma nova assinatura.